A reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro prevê que a instituição só consiga funcionar até setembro por falta de verba do governo federal. A maior universidade federal do país pode fechar também unidades de saúde e laboratórios que desenvolvem vacina contra a covid. A reportagem é de Viviane Nascimento. O assunto causou indignação nas redes sociais nos últimos dias. A maior universidade do país, referência em pesquisa, que figura ano após ano entre as melhores do mundo, sob o risco de fechar as portas nos próximos meses. Nós não temos dinheiro para pagar os nossos técnicos terceirizados, para pagar luz, para pagar água e para continuar investindo na pesquisa, que hoje é uma das coisas que garante a nossa sobrevivência frente ao coronavírus. O orçamento da universidade, que chegou a ser de 773 milhões de reais em 2012 no governo Dilma, foi reduzido em 2021 para apenas 299 milhões de reais. Uma portaria publicada no dia 13 de maio liberou cerca de 152 milhões de reais que estavam condicionados à suplementação do Congresso. No entanto, 41 milhões de reais desse montante seguem bloqueados pelo governo. Todos esses problemas que serão discutidos aqui hoje, eles também acometem outras universidades federais que tiveram seu orçamento reduzido. Isso não é uma fatalidade, isso é uma escolha. É uma escolha política, sim. Não há nenhuma regra, nenhum critério técnico profissional que obrigue a se fazer esse corte. O que está em jogo aqui é uma escolha de alocação de recursos. O governo escolheu emendas, escolheu outros gastos, em detrimento da educação. Entre os gastos comprometidos estão as medidas de combate à pandemia, como testagem, atendimento hospitalar e pesquisas para uma vacina nacional contra a Covid-19. Como manter leitos abertos, como manter laboratórios funcionando, como realizar o sonho da vacina brasileira sem que nós consigamos pagar a nossa conta de luz, a nossa conta de água, os contratos de limpeza e segurança dos nossos prédios. O orçamento disponível permite o funcionamento da universidade até setembro. Mesmo se houver liberação dos recursos condicionados, a UFRJ não conseguirá manter todas as atividades até o final do ano. A reitoria e o corpo de funcionários convocam a sociedade a defender a universidade, cobrando recomposição orçamentária e novos aportes. Se pelo menos tivermos o orçamento recomposto aos patamares de 2020, poderemos tentar terminar o ano com as atividades que são, para além da formação de estudantes à graduação e à pós-graduação, são atividades extra, atividades que nós passamos a exercer devido à pandemia pelo coronavírus. A UFRJ sempre resistiu aos ataques dos governos neoliberais dos anos 90 e não será dessa vez que nós vamos desistir. Nós temos a consciência da nossa importância para a construção de uma sociedade mais democrática e mais justa socialmente. Por isso, vamos continuar seguindo na luta e na resistência. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.